Bom dia pessoal, iniciando mais um vídeo nesse canal Eu diria que é um vídeo muito, 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 muito especial Arthurzinho completou um ano, dia 9, sexta-feira E hoje é domingo e nós vamos fazer um almoço em comemoração à vida dele, né? Será assim só para os familiares e amigos bem próximos Falei no último vídeo que tem uma pessoa muito especial vindo de outra cidade Prestigiar o aniversário do Arthur, então daqui a pouquinho vocês vão ver quem é Mas eu já quero dizer que eu estou muito feliz e muito grata a Deus Gente, como foi incrível esse ano com o Arthurzinho na nossa vida Eu confesso para vocês que quando eu engravidei, gente, foi um misto de sentimentos assim Eu já sabia que um dia eu teria ele, né? Porque Deus já tinha feito uma promessa para nós Mas como se passou muitos anos, eu meio que tipo, não esqueci Mas joguei no mar do esquecimento da minha vida, sabe? Assim, achava que não precisaria mais ter outra criança na nossa vida Mas hoje eu entendo que ele foi fundamental para sermos completos como somos hoje Então hoje somos uma família grande e feliz, como eu sempre brinco com o Clayton E é isso, vou mostrar, assim, picadinhos do dia para vocês, né? Porque eu quero curtir muito a minha visita especial Quero curtir os meus familiares que estarão aqui com a gente Então eu pedi por Clayton que eu queria que fosse uma coisa muito simples, sabe? Eu não queria uma festa, não estamos, né? Em tempo disso Mas que fosse algo bem simples, mas bem gostosinho, sabe? Bem... que a gente pudesse sentar no chão para comer Mas rir, conversar, e eu espero muito que esse dia seja assim, incrível Como eu estou querendo no meu coração O cardápio de hoje será um almoço, uma feijoada, né? Minha mãe vai preparar uma feijoada, aí depois vai ter bolo Aí teremos vários parceiros que eu vou mostrar para vocês Que entraram com muito carinho Gente, assim, são pessoas que já são nossos parceiros aí no decorrer Desse um ano do Arthur Então eu vou mostrar em cada detalhe para vocês Gente, está tudo tão lindo, tudo tão especial Tudo tão simples, mas especial, sabe? E é isso, não vai ter mesa posta de almoço Nada disso, nós vamos comer no chão mesmo, literalmente Falei, nós vamos fazer o prato Um vai sentar de um lado, outro vai sentar de outro Mas eu quero que seja um dia especial, tá bom? Vou mostrar para vocês que eu já fiz uma mesa posta de café da manhã Para esperar essa minha amiga, já são 9h29 Ela já está na estrada Então eu quero recebê-la com uma mesa linda Porque ela merece todo amor, todo carinho do mundo Eu amo muito ela, muito Sempre declaro meu amor por ela nas redes sociais E sim, existe amizade sincera nesse mundo blogueiro É raro, né? É muito raro Mas Deus me deu esse presente da amizade dela E hoje eu tenho ela como uma grande irmã na minha vida E assim, eu estou muito grata por recebê-la na minha casa Parece que eu já conheço ela a vida inteira, né? E agora a gente só vai se ver e se abraçar E mostrar para vocês a mesa Arthurzinho dorme, então vou deixar para trocar ele depois Já fiz uma make aqui bem levinha Porque está bem calor, gente A gente vai fazer lá na garagem Então não vou fazer nada muito assim Depois eu só troco de roupa E é isso A moça da decoração já chegou Daqui a pouquinho já está chegando os brinquedos, né? Os brinquedos não, né? A Nath, o esposo dela, ele tem uma empresa de brinquedos E aí eles fizeram... Eles cederam para a gente uma... Cama elástica E aí ele vai trazer, vai montar E eu vou mostrar tudo para vocês Então vem comigo nesse dia Que eu espero muito que ele seja muito especial E assim, inesquecível para a gente Vem! Bom, pessoal, fala baixinho O Arthurzinho está dormindo ali, ó Vem, o Caio está aqui cuidando dele Dá um oizinho, filho Oi Aí a gente deixa ali um desenho E ele está aqui dormindo E aí aqui, ó Nossa, tem até um mope ali que eu preciso tirar Aqui eu fiz uma mesa Toda especial para ela, ó Toda rosinha de flamingo Está vendo, gente? Estava louca para eu fazer uma mesa de flamingo E eu falei, ah, já sei para quem eu vou fazer E aí, ó Olha que linda, gente Essas xícaras eu compro lá no açaí Açaí, açaí Está vendo? Baratinho, cinco reais, gente Aí ela realça mais a beleza do prato Está vendo? Esse prato é lá da Veste Casa Os porta guardanapos que eu fiz Se tiver algum parceiro aí Eu deixo aí na tela para vocês, tá bom? Então essa é a mesinha Que eu fiz para recebê-la Ainda vou colocar as comidinhas Ela vai ser um cafezinho de leve Porque ela vai chegar quase na hora do almoço, né? Mas não tinha como não recebê-la Com uma mesa de café da manhã E agora eu vou mostrar para vocês A decoração está sendo montada Pessoal, estamos com o Richard Dá um oizinho, Richard E o Levi Eles estão montando aqui a cama elástica Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tá? Com todas as informações Mas assim Gente, top Tudo higienizado Ele estava me contando Que quando ele vai trocar Tipo, tirar os brinquedos Quando ele chega Ele higieniza bolinha por bolinha, gente Ainda mais agora Que está, né? Pior do que nunca Então é importante Mais do que nunca A segurança, tá? Então eu vou deixar os contatos deles A página do Instagram Fala que veio da Cadecora Pede um desconto, né, Richard? Dá um descontinho, Richard? Se falar que veio do Cadecora Vamos ver Vamos ver Olha, olha, olha Até ele ir embora, gente Eu vou convencer ele, tá? Aí ele trouxe aqui uns brinquedos, né? A gente já vai colocar lá para dentro É só para ele descarregar E é isso, gente Está nascendo o aniversário do Arthur Aqui temos a Clau Dá um oi, Clau Como que é o nome do seu esposo, Clau? José Carlos O José Carlos Dá um oi, José Carlos Oi Olha, gente Eles estão montando aqui A decoraçãozinha do Arthur, ó Já falei para vocês Que vai ser o tema de circo, né? Eu falei para a Clau Que eu queria uma decoração Bem pequenininha, sabe? Tipo, isso aqui Aí ela já me vem Como a decoração Do tamanho do mundo Olha isso Essa é a Clau, viu? Abusada Aí está tudo aqui, gente A Clau tem cada decoração linda Cada decoração linda Ai, que... Olha, foi difícil, viu? Ela tem umas assim Tipo, fora do comum, gente Maravilhosas Mas eu vou mostrando para vocês, tá? Eu vou te dar uma decoração Eu vou te dar uma decoração Olha, gente, tá aqui Dá um oi A gente chega na casa da amiga Ah, eu estou aqui, eu estou aqui É muita câmera Olha quem está aqui, Brasil Gente, é muita câmera Muita câmera E olha a mesa Você mostrou a minha mesa, amiga? Eu mostrei essa mesa Ai, gente, olha aqui Ela chegou antes Antes de eu pôr as coisas, né? Não, eu não tenho Ela não tem nem flamingo para mim Olha isso aqui Você é uma flaminga, né, amiga? Você é rosa, Gris É carinha O Francisco Olha, gente, o Francisco Olha o Isaac Oi, filho Ai, meu Deus Gostou? Vai ligar para a tia, vai? É, vai ligar Olha o Dudu E aqui? Dudu está aqui, olha E aqui, Arthur Oi Oi A carta serve Olha Agora nós vamos tomar café E aí depois a gente volta Gente, eu não estou acreditando Que a Jéssica está na minha casa Olha a bagaceira da minha caixa de máscara ali, olha Intimidade, amiga Intimidade total Falei, amiga, não deu tempo não De arrumar as coisas Hoje a festa é sua? É sua, a festa? É? Cadê? Aqui o pato Olha o pato Olha o pato do Arthur Não quer ir para mim? Você está olhando Quem é você, tia? Quem é você? Ah, fala Eu já te conheço, viu? Não vem não Que eu já te conheço Vamos comer Olha quem acordou E desceu para ver Ó Que lindo, filho Já quer pegar, ó Vou olhando, pô A Cláudia já está terminando Aí depois eu mostro para vocês um detalhe, né? As crianças estão ali brincando ainda, ó Ai, que lindo, gente O que você está achando, Arthur? Filho Ele quer pular lá, ó Filho O que você está achando? Ele está vendo que eu vou pular Ele quer pular Ele quer pular Né? E aí, gostou? Gostou? Ó E aí? Que lindo, né, filho? Tá Tchau Tá Vou, ó Vem, vem Tchau Eu quase não sei Vamos lá. 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 E aquela que eu tenho na prateleira da sala Perto da televisão, sabe? Ah, essa eu não gostei Tá com cara de mato Sabe, velho? Essa tá legal Mas não tem mais cheinha? É, porque a minha tava bem cheiona, né? Lembra? A gente vai em outro lugar ali E aí eu vou deixar apolhar as minhas lá Do outro lado Mas olha É um paraíso Eu já matei Já, amiga? Eu também, essa aí é ruim de cuidar Adoro Eu adoro quando eu encontro essas minhas maravilhosas Cadê o bebê? O bebê tá ali com o pai dele Como que é seu nome? Meu nome é Rose Você tem Instagram? Tenho Então você me marca lá que eu quero te seguir Me chama lá no direct que eu te sigo Tá bom Deus te abençoe, viu? Obrigada pelo carinho Vai lá, ó, vem o Arthurzinho, ó Ali, ó Que delícia, gente Que delícia, gente Deus te abençoe, viu? Alô, outra querida aqui Como que é seu nome? Você tem Instagram? Tenho Então você me manda um direct lá que eu quero te seguir, tá bom? Tá bom Marqueria, muito obrigada pelo carinho Imagina Obrigada por fazer parte da nossa família Obrigada Que tá com a gente Tá bom? Dá mais um abraço Porque é um abraço mesmo Gente, que felicidade Que Deus te abençoe Obrigada, tá? Por tudo que você faz E obrigada por falar A gente tá do outro lado A gente fala assim, né? Por isso que um dia eu vou ver? Né? E a jovem Deus preparou esse dia Amém Ó, Jéssica Vem cá, Jéssica Essa é a Jéssica Ela também tem três filhinhos Olha E você manda um oi que eu te mando o link do canal dela maravilhoso Tá bom, então A Jéssica, nossa querida Jéssica, tudo bom? Prazer Prazer Esse é o Isaac Oi, Isaac Samuel Samuel Tudo bem? Vieram passear? Vieram passear São lá de Hortolândia Ai, que legal As plantinhas também Aqui tem muita, né? Nossa, é lindo Gente, fica doida Eu vim só pegar uma terra no fim Já tô levando Ah, não tem como Uma mudinha Verdade Não dá pra sair daqui nada, não? Não dá Obrigada pelo carinho, viu? Deus te abençoe Muito, muito mesmo E indica pras amigas Sim, com certeza Deus abençoe, viu? Minha mãe tem um pinheirão E aí eu falei pra ela Que ela vai me emprestar Pra eu decorar esse ano, né? Ela tá me mostrando Mandando eu levar um desse pra mim Ó Olha, mãe Elas vão matar a senhora Porque é minha árvore de Natal desse tamanho Olha o tamanho dos cactos, gente Que lindo Qual o preço? Quarenta e dois os cactos E o pinheirinho? Doze É baratinho Mas não dá pra fazer uma árvore Não é, filho? Você tá passeando, meu amor? Fala Eu tô Sossegadão Sossegadão Eu tô Eu gosto Aí tem os sossegadões ali E o Caio não quis vir, gente Ele tava jogando online com o amigo dele Vocês acham que ele ia parar? É ruim, hein? Ele falou Eu não saio de lá, mãe Pra que que eu vou de novo? Só Jesus Olha o alface É Que legal Olha o monte Dezoito reais Que lindo, né? É, eu mostrei pra carinha Olha Olha, olha o bebê Assim, ó Pra plantar Tá vendo? São tipo nenenzinhos Ela tá muito pequena pra você Dezoito reais, hein? Não, mas vai dar um monte de alface Põe, filho Põe Vai dar um monte de alface, né, filho? Nossa Você vai comer alface da sua horta Olha a cebolinha Dois reais, gente Pra você ver o local Colve Dois reais, ó Salsão Salsa Salsinha Salsinha Tudo dois reais, ó Tomate Tomate Olha, maior Ai, que lindo, ó Isso aqui tá maior Tá vendo? Esse deve ser outra espécie Mas, ó Dois reais Estranho É Acho que a bandeja ali Ali é a bandeja, bebê Você achou que era só um pequenininho? Não, ali é a bandeja Aí nasce o tomate Tá, tá passeando com ele Miga Miga, ó Alface, cebolinha, coentro, ó É Hein, Francisco? É, de horta, ó Cebolinha, coentro Você vê Dois reais Ó, gente Caquetões e caquetinhos Ó, gente Ó Olha esse, que lindo Mas tá meio murchinho Esse aqui, tá feinho Olha que lindo Enquanto as crianças brincam As mães ficam dando babando aqui, ó Ai, que delícia E os pais com os neném lá na sombra, ó Vamos ver qual que é outro que vai dar Karina é radical Ela vai muito, ó Olha lá Eu adoro também Mas hoje eu não vou, não Tá coragem? Tô, muita Aí a Jéssica foi no No Viking Com o Isaac E o Samuel vai no pedalinho ali E a Karina quer nesse Radical Cria mãe I'm waiting for you Yeah, you Yeah, you Now we're back where it started You say you're sorry So we forget about it Simple as that But I don't know where my heart is Still all that I want is you Yeah, you Fim de passeio Estamos exaustos Eu tava conversando com a Jéssica, né? A gente tá ficando velha Porque antigamente a gente já ia pra festa Ficava a noite inteira E dava risada E conversava E bagunçava E não cansava, né, gente? Agora a gente fica duas arinhas do parque Parece que tá estragada, né? Que que faz dor? Muito Eu fiquei cansado assim Falei, ó Vamos pra casa Ai, meu Deus Os direitos Esqueci E vamos almoçar Ih, gente, eu tô só um pouco Tô ficando velha, meu amor Tu tá velha também? Não, acho que não Ah, você tá velha ou não? Véio, eu canso Eu não tô cansada Hã? Véio, eu canso Eu não tô cansada Ah, você não tá cansada? Eu tô? Eu tô velha Então, bora pra casa A pior hora É hora de partir É hora de dizer tchau É hora de dizer tchau Eu amei Eu queria ficar aqui Gente, eu quero morar aqui nessa casa Que bem, bem Muito bem Amor Que delícia Que delícia É só bater um papo Só o tempo, minha amiga Eu sempre amei a Jéssica Minha amizade com ela É verdadeira sim Existe amizade verdadeira sim No mundo do YouTube Tá Mas eu não imaginava Que seria tão maravilhoso Ai, foi muito natural, né? A gente conhece Há 20 anos, parece Não parece? A Jéssica, ela tem uma alma Uma alma tão linda Que se você não conhece ela Vou deixar o link do canal dela aqui O Instagram dela Eu quero que vocês conheçam, gente Pense numa pessoa Que tem a alma É ela Amei Amei Eu tava com medo Eu falei, meu Deus A gente se fala tanto A gente se fala o dia inteiro A noite inteira Todos os dias Eu falei, meu Deus Será que quando a gente se vê A gente, né? Imagina É de hoje Eu achei que eu achei A gente apareceu Quando a gente conheceu É verdade A Lia falou isso É, não é? A minha amiga que conheceu ela Que conheceu através de mim Falou assim Nossa, parece que eu conheço ela Minha vida inteira Mas é isso Eu vou aproveitar Que a Jéssica tá indo Eu vou encerrar esse vlog Porque eu preciso Gente, esse vlog deve estar Não, a gente tá aqui na casa Não é ruim, tá uma bagunça Mas eu vou encerrar Porque eu preciso editar E postar pra vocês Esse aniversário do Arthur Tem saída com a Jéssica Tem tudo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Acompanhem no Instagram E até a próxima Tchau, tchau